bom dia pessoal bom dia hoje é segunda-feira olha quem tá aqui também ó dá bom dia para o pessoal bom dia pessoal estamos preparando o que mel que a gente tá preparando o meu café estamos preparando o café da manhã ó tô fazendo a tapioca de queijo o papai tá tirando o eifo do forno olha que delícia pessoal dele de queijo a minha vou colocar que que é geléia de amora deu um branco aqui e a melissa vai de bolachinha também vamos fazer o nosso café da manhã começar a semana com muita força garra porque hoje é o segundo dia de aula da melissa as aulas dela começou sexta-feira pessoal e hoje é o segundo dia de aula dela é inclusive no vídeo de hoje o que você vai fazer melissa que você vai mostrar para o pessoal vai abrir o livro de aula e a gente vai mostrar tudo de mim que eu tenho que não vai precisar usar nós vamos mostrar todo o material escolar da melissa inclusive o livro que chegou né chegou a semana passada a gente não abriu ainda nós vamos abrir junto com vocês então fica até o final do vídeo que a gente vai mostrar tudo nós temos outros vídeos aqui no canal mostrando é material escolar da melissa porém nós temos algumas mudanças agora em dois mil e vinte e um aconteceu mudanças na nossa vida né mel e uma mudança muito importante e foi muito difícil foi a troca da escola da melissa melissa trocou de escola antes ela estudava lá perto da casa dos dos vovôs das vovós né e nós nós decidimos trocar a melissa de escola eu estou olhando para baixo que estou fazendo a minha tapioca aqui ó eu não perder o ponto porque então é muito bom então nós decidimos mudar a melissa de escola uma escola mais perto da nossa casa porque também tiveram mudanças no trabalho do papai então para antes eu levava a melissa para escolha o papai trazia ela de volta para casa agora não agora como é cinco minutos da minha casa da nossa casa e ela tá pulando ali eu vou levar e vou buscar ela todos os dias na escola quando for presencial porque por enquanto tá online também vou explicar um pouquinho sobre isso é a escola que a gente escolheu é uma escola que tem o estudo híbrido por enquanto né devido à pandemia é então os pais decidem né ele exato decidem se vão mandar desculpa se vão mandar as crianças para escola presencial ou se vai ficar na aula online então nós decidimos agora a aula online porque nicolas que a gente tem um agravante na nossa família o nicolas ele nasceu com bronquite ele teve tratamento fez o tratamento quando era pequeno né nicolas foi bem difícil e a bronquite era uma doença crônica é então quando nicolas ele pega uma gripe por exemplo ele fica muito ruim ele demora mais tempo para se recuperar do que eu e a melissa outras pessoas que não tem bronquite então ele está no grupo de risco e por esse motivo nós decidimos não mandar a melissa é para escola presencial lembrando pessoal que a gente não tá aqui para falar quem tá certo quem tá errado a eu mandei eu não mandei nada disso é uma escolha que nós tivemos a nossa família que nós é conversamos muito foi bem difícil de mudar ela de escola nós não queríamos é uma escola muito boa é vou deixar aqui um beijo gigante para andressa para pro pri para pro neide nosso agradecimento eterno pelo carinho pela dedicação é uma escola muito legal muito boa mas que nós vimos essa necessidade agora para nossa família de continuar com estudo online é isso aí também pelo 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 dança que teve no no emprego isso não é difícil eu estar na hora correta para para poder retirar a melissa da aula é isso aí também acabar ficando com com a minha mãe ou com a mãe da gláucia e não pode né não pode juntar é e cadê a minha xícara mexica está suja é que eu tanto amo agora vou ter que mudar então foi isso a melissa mudou escola uma escola mais perto da nossa casa vai ficar mais fácil para nós aula online hoje é o segundo dia de aula e nós vamos mostrar todo o material mudou bastante coisa pessoal não é o mesmo sistema de uma escola para para outra é deixar claro que não tem uma que é melhor que a outra nada disso é é diferente o sistema de material de aula e tudo mais e nós vamos falar um pouquinho vou mostrar para vocês depois a melissa mostrar todo o material que ela tem que ela já recebeu ainda tem coisa para chegar mas o principal já tá por aqui né mel bora tomar café então vou levar vocês pra mesa junto com a gente sentados aqui estamos para o nosso café da manhã eu tô de toddy e bolachinha com com requeijão papai tá de uefo com queijo mamãe tá de tapioca de queijo com chocolate mas aí eu coloquei um com cappuccino também a gente chama isso aqui ó maravilhoso o cappuccino de chocolate então agora bora se alimentar para começar bem o dia bom apetite não 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 e olha quanta coisa que tem nessa mesa beleza pessoal de material incrível né como é bom cheirinho de caderno de livro novo como você tá se sentindo mel feliz tá feliz eu vou falar um pouquinho para vocês rapidinho como que essa nova escola da melissa em questão de material é nós pagamos duas taxas uma no início do ano e uma no meio do ano para escola e a escola providencia todo o material é para melissa a única coisa que os pais compram é um livro que é direto na editora que a melissa vai usar o ano inteiro ok ainda não abrimos vamos abrir junto com vocês mas esse vai ser por último mas esse vai ser por último então fica até o final e se você gosta de vídeo como este já deixa um like no nosso vídeo que é muito importante e se você não é inscrito no nosso canal se inscreva venha fazer parte da nossa família nós temos muitos vídeos diversos aqui sobre rotina sobre passeio que mais tem de material escolar acho que já é o terceiro vídeo que a gente faz de material escolar pessoal muito bacana então eles compram todo o material e aí como a melissa está na aula online eu fui lá e retirei todo o material e trouxe para casa então tudo isso aqui que vocês vão ver menos os lápis canetinho isso daí eu já tinha é porque a gente precisou comprar por causa das aulas online no ano passado então isso aí a gente já tinha e vamos continuar utilizando agora todo o restante do material eu fui lá peguei e ainda tem um material de inglês que eu vou na quarta-feira hoje é segunda na quarta eu vou lá retirar que a melissa agora tem inglês uma vez por semana pessoal super chique então agora é assim que funciona eu não compro mais aqueles papéis aquelas coisas para aquele material todo para fazer atividades não preciso mais a escola compra eu vou lá retiro para melissa usar aqui nas aulas online né não então agora bora começar a mostrar tudo para vocês o que você vai começar o que você vai começar mostrando o estojo o estojo tem três estojos esse é um deles o que que tem dentro desse estojo de unicórnio mel o que é tesoura tesoura sem ponta lápis lápis preto lápis preto que mais eu já vou até abrir um saquinho aqui do livro vai falando pro pessoal cola cola bastão se for açúcar se você borrar na sua blusa você leva e sai a cola isso mesmo que mais que tem aí aqui tem borracha olha a borracha da mel que legal pessoal ela é de refil tem esse negócio que você vai apertando vai vindo a borracha você usa e quando acaba você compra o refil bem bacana ela vem com dois refil é vem com dois refil exatamente bonitinha fita durex e mais nada nesse daí tem esse é a mamãe colocar aqui aí você vai apresentar o segundo estojo para o pessoal lembrando que esses três estojo mais esses lápis aqui que a mel também vou mostrar eles são é das aulas online da melissa já do ano passado de 2020 então nós continuamos usando aqui em casa lá na escola ela vai ter um material novinho lápis é canetinha lápis de cor enfim então então esses são para usar em casa que mais tem aí nesse estúdio lindo esse é do que esse de flores que bonita uma necessaire maiorzinha o que que tem aí tem um apontador escrito mel aqui e ele aponta lápis jumbo que aquele mais grossinho e aponta também lápis comum então por isso tem dois olhinhos é o jumbo e o comum a melissa ela tá no último ano último pré antes da primeira série aqui tem canetinha lápis de cor tem um monte de lápis de cor pessoal inclusive tem um neon né é esse aqui é um neon verde um verde e um roxo isso mesmo tem um monte de cor aí neon normal e essa caixa de lápis aqui da faber castel o que que ela tem de diferente ela tem de diferente porque ela metálica mãe os lápis são metalizados pessoal são lindos mostra pro pessoal mostra lá pertinho isso são muito bonitos né então a mel tem lápis de cor comum neon e metálico pra ela pintar os desenhos dela último ai eu vou mostrar olha este dourado e tem cores assim dourada prateada tem tons de rosa bem diferentes é muito bonito esse lápis muito bonito tem roxo tem roxo são dez cores dez ecolápis de cor metálicos último estojo e não menos importante porque ele também é muito utilizado por aqui né mel que é o da Frozen é o da Frozen lindo eu já usei na minha escola já é tudo com o Frozen a Frozen e a Ana isso mesmo eu estou cortando eu estou cortando e aqui tem um floco de neve aqui e aqui tem um monte de floco de neve aqui e aqui tem um monte de floco de neve aqui e aqui tem um monte de floco de neve aqui e tudo com nome também pessoal porque ia para a escola antes alguns desses materiais e o que que tem dentro desse estojo canetinha canetinha rosa tem canetinha amarela e o bacana é que rosa a gente comprou um estojo que rosa tem várias tonalidades de rosa olha olha quantas tonalidades de rosa tem nessas canetinhas tem um monte de canetinhas aqui novinhas da Melissa estojos ok agora nós vamos passar para os cadernos eu vou explicar para vocês que a Melissa tem quatro caderninhos que já vem com capinha direto da escola dois caderninhos são de casa e dois caderninhos são de classe então um de matemática e um de português para sala de aula e um de matemática e um de português para casa quando tiver lição de casa como ela está na aula online ela só está usando o de classe que está aqui com a gente ó esse aqui é de como é um livrinho ó isso isso é o caderno esse daqui é o de matemática pessoal então tem uma capinha para ela pintar esse aqui ó você coloca aqui embaixo depois que você fecha a capinha ele não fica caindo na outra parte você também vai fazer a mesma coisa é para não fazer orelha né é e aí começam as lições aqui que a professora já colou né e aí vai colando com o tempo para ela fazer em casa esse daqui é de casa que eu estou mostrando para vocês mas por enquanto ela não está fazendo de casa só o de classe porque ela está na aula online esse aqui é o de matemática de classe ó tem outra capinha e já começou a fazer as lições pessoal olha que bacana esse aqui é das letrinhas esse é o de português Mel esse daqui é o de classe é o que ela vai fazer também em casa então tem as letrinhas as vogais as consoantes maiúsculo minúsculo lembrando que a Melissa esse ano vai se alfabetizar para ir para a primeira série então são quatro cadernos dois de classe dois de casa todos com capinha dura e já vem com essas capinhas também para não ficar com orelha próximo material são essas xerox que nós recebemos tem muito material aqui para a gente trabalhar né Mel e são projetos esse é o projeto identidade esse projeto já tem um que eu fiz isso esse daí que a Melissa está mostrando é valores e gentileza ela já começou já a fazer alguns e esse outro é hábitos de higiene então tem bastante atividade aqui para a Melissa fazer no decorrer do semestre né esse caderninho aqui que a Melissa vai mostrar para vocês é um caderno de é artes aqui ó é para aplicar assim aqui a capa do caderno eles sempre fazem uma capa para as crianças pintar dá para pintar assim aí tem as atividades aqui inclusive a Melissa já fez uma né Mel olha que linda ela pintou com aqueles lápis metalizados que é o bolo muito bonito neste material que nós acabamos de mostrar para vocês só falta o material de inglês que eu vou buscar então está bem completinho tem bastante coisa como que funciona as aulas online da Melissa elas não são em tempo real elas não são em tempo real como as crianças são menorzinhas e é difícil de deixar elas durante 4 5 horas na frente do computador né Mel sem ir no banheiro sem comer nada então elas gravam a aula e mandam para gente num grupo de WhatsApp e aí a gente vai fazendo conforme vai dando tempo mesmo porque tem muitas mães e pais que estão com as crianças mas eles trabalham de casa então fica difícil ficar num horário fixo né Mel então a gente vai se adaptando uma coisa muito legal nessa escola nova da Melissa é o horário também agora ela entra um pouco mais cedo ela estuda tarde ela entra um pouco mais cedo e sai um pouco mais cedo então ela vai chegar bem cedo em casa ainda vai estar de dia vai dar para aproveitar bastante vai dar para brincar mais e você vai fazer mais atividade antes de se arrumar para ir dormir agora agora o livro pessoal se você chegou até aqui coloque nos comentários hashtag livro da Mel livro da Mel e bora conhecer eu já abri o livro da Mel ela está nessa escola no Jardim 2 olha para esse ano o livro que ela vai usar esse ano é o Tic Tac é Tempo de Aprender da Vilza Carla é 3 educação infantil ele é integrado ele tem linguagem tem matemática tem natureza e tem sociedade e ele é da editora do Brasil pessoal aqui atrás tem todos os livros que podem que tem né em todos os jardins então ele é um livro que tem todas as matérias aí dentro que ela vai usar durante o ano o pessoal viu a palacinha olha que bonitinho pessoal aqui atrás tem todos os livros vamos ver vamos ver alguma coisa legal para mostrar para eles hmm criança meu amor um poema para as crianças olha lá pessoal como que é estamos ouvindo junto com vocês também quer dizer olha o primeiro é linguagem vamos ver alguma coisa que tem legal de linguagem aqui vamos ver esse aqui ó o que é o que é branquinho brancão não tem porta nem portão adivinha ovo será que é o ovo eu também acho que é o ovo o que é o que é tem bico mas não bica tem asa mas não voa chaleira muito legal a próxima eu acho que é matemática linguagem é o português né deixa eu ver aqui a parte de matemática para mostrar para o pessoal bem legal o livro depois a gente vai folhear melhor para ver eu gosto de ver com bastante calma antes da Melissa iniciar essa semana ela já inicia no livro o pessoal só está esperando todos os pais adquirirem aí tem a parte de matemática ai que lindo não é vamos ver o que tem aqui uma coisa legal para mostrar para o pessoal sim coordenação visomotora use as cores indicadas para pintar cada grupo de brinquedos olha lá que legal pessoal vamos ver o que mais aqui no meio olha Victor faz oito bolhas de sabão desenhe as bolhas de sabão e numere as de um a oito aprendendo os números a Melissa já viu os números de um a dez né Mel o ano passado já viu as vogais e todas as consoantes mas agora tem um legal aqui ó é para fazer a sua bonequinha esse daqui é outro é natureza olha pessoal que legal as capinhas são bem legais cadê o bonequinho aqui nosso corpo o nosso corpo é formado por cabeça, tronco e membros os membros superiores são os braços os membros inferiores são as pedras desenhe um rosto para cada boneco destaque esta folha colhe um pedaço de cartolina e recorte os bonecos nas linhas tracejadas coloque um prendedor de roupa em cada bolinha das figuras para formar os membros superiores e os membros inferiores para fazer bonequinhos pessoal olha que bacana vamos mandar um beijo para a Andressa para a Pro Pri para a Pro Neide para o pessoal da escola antiga então manda um super beijo um super beijo no coração de vocês obrigada por tudo não deixem de fazer parte da nossa família vocês estão guardados aqui para sempre e um beijo também para a Pro Nova que é Eloá né um super beijo Eloá e vamos que vamos obrigada por tudo por enquanto e pelos que já vem também já vou agradecendo né e foi isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje lembre-se sempre de avaliar com joinha nosso vídeo que é muito importante para nós vamos não beijo um super beijo e até o próximo vídeo assim fraquinho vídeo e até o próximo vídeo cadê a sua energia peraí pessoal volta para o lado um super beijo e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau tchau tchau